Oi, pessoal. Quero trabalhar com vocês, continuando o assunto de titulação, um procedimento que muitas vezes é necessário, chamado padronização de soluções. Então, do que se trata? Bom, gente, é claro que se eu quero fazer uma titulação, certo? Eu preciso do quê? Eu preciso ter uma solução padrão. Em algum momento, aquele titulante que eu colocava na bureta, ele veio de algum lugar, é uma solução padrão. E como é que ele foi preparado? Então, aí é que está. Você precisa garantir que ele tenha uma concentração perfeitamente conhecida. Certo? Então, lá no vídeo anterior, a gente trabalhou, por exemplo, o nosso titulante NaOH, e ele tinha essa concentração aqui, 0,100 mol por litro. Eu botei vários zeros aqui depois, porque é um bom número de algarismos significativos, são quatro algarismos significativos. E, enfim, a questão é de onde que eu, como é que eu preparo essa solução com a concentração tão perfeitamente conhecida, certo? Então, uma hipótese é se o NaOH fosse um padrão primário. Seria bem simples, porque se a soda cáustica fosse um padrão primário, era só preparar diretamente. O que aconteceria? Você pesaria uma massa do teu material, certo? Então, você coloca aqui na balança a substância que seja qual for ela o teu padrão primário. Você vai ler uma massa com quatro casas depois da vírgula, né? E aqui nesse exemplo tem cinco algarismos significativos, 1,4560, então foram cinco algarismos significativos, então conhece a massa muito precisamente. E você vai pegar esse material e vai transferir para dentro de um balão volumétrico. E você vai colocar um pouco de água destilada, e essa água destilada você não vai encher ele, você vai apenas colocar uma certa quantidade, vai agitar e vai dissolver o material ali dentro, e depois que ele estiver todo dissolvido, aí sim, você vai completar com água até uma marca que tem aqui, que é a marca, nesse caso é um balão de 500 ml, então é a marca que delimita, 500 ml, certo? Então você completaria, e aí sim, você percebe que você conhece a massa perfeitamente, e o volume você também conhece perfeitamente. A massa, né, quem conhece a massa pode chegar utilizando a massa molar na quantidade de substância, certo? Que é o também chamado número de mols. Então a quantidade de substância N, ela é conhecida perfeitamente, o volume é conhecido perfeitamente, e com essas duas informações aqui, você vai combinar as duas informações para chegar na concentração, é a molaridade da solução, a concentração molar da solução é perfeitamente conhecida. Tá bom? Então, isso se a tua substância for um padrão primário. Mas será que o hidróxido de sódio é um padrão primário? Infelizmente, a gente vai ver que não, tá? Padrão primário, só algumas substâncias podem ser consideradas padrão primário, e primeira coisa, né, ela tem que ter um grau de pureza maior ou igual a 99,95%, então o título em massa da substância, né, dentro da amostra ali que tu for usar, tem que estar praticamente batendo 100%. Tem que ser uma secagem, né, bem fácil, certo? Então, se tiver alguma umidade aderida na superfície do material, você tem que levar ele na estufa e conseguir remover essa secagem, ou levar num sistema de vácuo e conseguir fazer uma secagem facilmente do teu material. Algumas substâncias, elas pegam muita umidade e não soltam essa umidade facilmente, então aí vai ser um problema. Então, você precisa também, né, que a interação com a umidade da tua substância é que ela não atraia muito a água, certo? Você precisa, em outras palavras, uma substância não higroscópica, tá? Porque a palavra higroscópico, higro quer dizer umidade, higroscópica é aquela que atrai a umidade, certo? Então, por exemplo, né, talvez tu já tenha percebido, se você deixar o sal, por exemplo, compra um sal grosso ou um sal marinho qualquer e deixa numa vasilha aberta, ele vai pegar a umidade do ar, ele é higroscópico. Outra coisa, a tua substância, que tu gostaria de ter como padrão primário, ela não deve reagir com nada que esteja no ar, certo? Então, não deve reagir. Então, com o que exatamente? Não deve reagir com o oxigênio do ar, não deve reagir com o gás carbônico do ar, não deve reagir com o nitrogênio do ar, enfim, é disso que eu estou falando. E, além disso, né, a luz, a própria luz, leva algumas substâncias a reagirem, eventualmente até se degradarem, certo? Então, o teu padrão primário também não deve reagir mediante a luz. Não deve reagir com a luz, tá? Então, tudo isso aí são requisitos importantes. O hidróxido de sódio atende todos eles? Então, eu vou dizer para vocês, a secagem do hidróxido de sódio é fácil ou é difícil? NaOH, cara, você, NaOH, não vai ter uma secagem fácil. Interação com a umidade, você tem, qual é a característica do hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio é altamente higroscópico, certo? Então, aqui de novo, né, não vai dar certo. Se você já lidou com o hidróxido de sódio sólido, você já pesou ele numa balança alguma vez na vida, talvez você tenha percebido que ele começa a pegar tão rapidamente a umidade do ar que quando você vê, já não tem material sólido ali, virou umas gotas de uma solução altamente concentrada. E, além do mais, ele ainda, o hidróxido de sódio ainda reage com o gás carbônico, dando alguns carbonatos, certo? Então, de novo, é uma reação lenta, mas ela vai avançando. E, com isso, né, você não garante esse grau de pureza acima de 99,95%. Então, não, você não vai conseguir preparar uma solução padrão de hidróxido de sódio pesando diretamente e avolumando num balão volumétrico, tá? Então, o que que tu vai fazer, né? O que fazer? Bom, a ideia, né, eu preciso da solução de NOH, preciso que ela seja a solução padrão, mas eu não tenho nela, ela não é um padrão primário. Então, é simples. O que você vai fazer é você vai arrumar, né, você vai proceder com uma... o mesmo processo de uma titulação, tá? proceder como se fosse uma titulação reagindo o NAOH com alguma outra coisa, com um padrão primário. Tá bom? Então, você vai pegar uma segunda substância, uma segunda substância, essa sim, um padrão primário, e que reaja com o NAOH adequadamente. E isso pode ser feito, no caso do NAOH, utilizando bifitalato de potássio. Bifitalato de potássio, essa estrutura que está aqui, ela é um... você percebe aqui, ó, um hidrogênio ligado aqui no grupamento ácido carboxílico, certo? E aqui embaixo, você enxerga também uma parte onde tem um ânion carboxilato e um íon potássio. é onde... você pode imaginar, assim, onde havia um grupamento ácido carboxílico, mas esse já foi neutralizado, né, de modo que ficou um sal, né, ficou com a característica de um sal aqui. Então, bom, mas ainda resta um dos hidrogênios, certo? Este hidrogênio aqui, ele é um hidrogênio ácido. E... ele vai reagir com uma base. Então, o NaOH vai reagir com esse hidrogênio do bifitalato de potássio. O bifitalato de potássio, ele é um padrão primário, certo? É só uma questão de remover os traços de umidade que possa haver nele, mantendo um tempo na estufa. E aí, ele vai estar perfeitamente seco. E aí, ele vai ter acima de 99,95% realmente bifitalato de potássio. Então, você... é tudo uma questão de fazer uma pesagem, certo? Você vai pesar uma quantidade do bifitalato de potássio. Como a gente quer um cálculo muito preciso, a gente vai ter que trabalhar com a massa molar dele, dada aí com mais casas depois da vírgula, não arredondada um número inteiro, tá? Isso quer dizer que se fosse calcular na tabela periódica, tu ia ter que pegar os números com as casinhas depois da vírgula. E, bom, tu chega nessa massa molar aqui. Se quiser, pode pausar o vídeo e conferir, que a massa é mesmo essa. Você tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carbonos, 4 oxigênios e, um, dois, três, quatro, cinco hidrogênios, sendo um deles o hidrogênio ácido. Então, você vai encontrar essa massa por mol. Tranquilo? Beleza. Então, digamos, né, a título de exemplo, que você leva na balança e pesa a massa, vamos definir aqui a massa que tu encontra, massa M, igual a 0, com quatro casas, 485. 0,485 gramas. Então, eu vou te pedir que, por gentileza, pausa o vídeo e calcule a quantidade de substância, ou seja, quantos mols são. Se tu precisa de alguma dica, lembra que massa molar é a massa real da amostra pelo número de mol, certo? Pela quantidade N. Então, desenvolve aí o teu cálculo e vê quantos mols são com quatro organismos significativos. Pausa o vídeo e faz. Fez? Então, vamos ver. Gente, se tu fez tudo certinho, deve ter encontrado o seguinte desenvolvimento. você deve ter escrito assim que N é igual à massa dividido por massa molar. Certo? Então, você vai pegar aqui 0,485 gramas dividido por 204,22 gramas por mol. Ah, tu está com dúvida de onde que eu tirei essa fórmula? É só manejar algebricamente a de cima. Bom, então você vai efetuar essa divisão. Cancela alguma das unidades? Sim. Grama cancela grama e o mol que está no denominador do denominador ele sobe. Então, você vai ter resultado 2,000 vezes 10 na menos 3 mol. Em outras palavras, a tua quantidade de substância é 2,000 milimol. Então, tu tem 2 milimols exatamente, né? 2 milimols na tua amostra, certo? Tu pesou esses 0,4085 gramas, mas mais conveniente falar que são 2 milimols exatamente 2 milimols. Então, você tem esse material ele foi pesado e você joga ele dentro do Erlenmeyer, certo? Ele está aqui dentro do Erlenmeyer. E aí você vai dissolver vai colocar um pouco de água não faz muita diferença quanto aí o importante é que tu entenda que aqui dentro tem a quantidade do nosso ácido, né? Que é o KHP 2,000 milimol, certo? Então, isso aqui é KHP, o bifitalato de potássio. Uma vez que você colocou o material ali dentro, você vai proceder que nem que nem uma titulação, certo? O que vai acontecer? Você vai pegar a tua bureta, essa bureta vai ter o NaOH, esse NaOH você não sabe a concentração dele, certo? Ele tem a concentração da base, ela é mais ou menos 0,1 mol por litro, mas você não sabe bem, certo? não sabemos muito bem exatamente. Tá legal? Então, não sabemos, você preparou, você foi lá, pesou uma massa de NaOH, dissolveu um volume que você também nem se preocupou muito em olhar exatamente qual era o volume, porque igual ela não é um padrão primário, mas você sabe que não pode estar muito longe de 0,1 molar. A questão é, quer saber exatamente qual é a concentração dessa base. Então, tá, você vai proceder, né, que nem uma titulação, certo? Então, o teu KHP, ele está aqui embaixo, o teu ácido, né, o KHP, e você vai começar a pingar o titulante, ou melhor, a solução a ser padronizada aqui embaixo. é claro que você também utiliza um indicador de pH, certo? Usar um indicador que pode ser, né, por exemplo, fenofitaleína. Tá bom? Então, lá pelas tantas, você vai observar uma mudança de cor para um rosinha, claro, e se tu exagerar, passar da medida, vai ficar um rosa forte, aí não te serve. Então, digamos que foi feito, você chegou aqui no rosa claro, então, você está no teu ponto final correto, né, ele corresponde muito bem ao ponto de equivalência, e, então, você vai fazer a leitura da bureta, e aqui, na leitura da bureta, você vai encontrar o que? O volume que você gastou da base, certo? Então, o volume que você gastou da base, vamos dizer que foi 20,00 ml, então, você gastou 20 ml da tua base, tá? Então, é só uma questão de fazer os cálculos, gente, a quantidade que você tinha, que você gastou de base, é igual à quantidade do ácido que está aqui embaixo, certo? Que foi colocado aqui embaixo, que era, quanto era mesmo? 2 milimols. 2,00 milimol do ácido. Já que são quantidades iguais, você pode afirmar que a tua base, que você gastou, você tem uma quantidade de 2,00 milimols nessa porção que foi consumida, certo? Na porção que você pingou ali para baixo. E qual é o volume da tua base que você consumiu? 20,00 milimols. Então, qual é a concentração dessa base? Bom, é só dividir a quantidade de substância pelo volume em que ela se encontra. então, ao efetuar esse cálculo aqui, você vai pegar 2 sobre 20, o mili cancela o mili, ops, eu escrevi milimol aqui no volume, era para ser mililitro, perdão, tá, mililitros. Então, você vai ter aqui 2 milimols dividido por 20 mililitros, 2 sobre 20 dá 0,1 com 4 algarismos significativos. Então, concentração da base 0,1 0,0 0,0 Vamos lá. Feito? Então, está aí o resultado final. Então, agora, a gente sabe exatamente a concentração da base. A gente padronizou o nosso titulante de base. Então, no laboratório, assim, na vida real, você provavelmente iria preparar logo vários litros da solução, se é um laboratório que usa rotineiramente, já iria preparar um monte e iria padronizar, ia colar no rótulo daí a informação, concentração da base igual a 0,100 mol por litro. E está feito. Então, tá, espero que tenha sido útil essa explicação aí, que você tenha compreendido como padronizar. Qualquer dúvida aí, quem sabe, entra em contato e se eu puder, ajudo vocês a sanar a dúvida que houver. Tá bom? Um abraço!